Sá que eu vou encher na merda É, tchê! Não, mano, o acabo, o acabo! Ah, voa! Ó, tipo, a faipe nesse sinal no interior Ei! Ei, esse aqui é o buzinho, hein? Quem, quem, quem? Quem, quem? Quem, quem? Quem, quem, quem? Quem, quem? Quem, quem? Quem, quem? Quem, quem? Quem, quem! Quem, quem? Quem, quem? Eu não me lembrei que não é bom. Não. Não! Não. Vamos lá. Vamos lá. Meu 분! Seguir. Ninguém fez que iru suave. Você está indo". Viva você. Viva você. Viva você. Viva você, vamos lá, vamos lá. Vai tomar piso. Vamos tomar piso? Você já está espalhando. Você já está usando piso mío, ele ama uma piso de piso de piso. o que é que você achou mesmo? E aí? O que é que você achou? O que você achou assim? O que você achou? O que é que você achou? O que é que a gente achou? A gente achou assim. Ei, eu tenho que chorar esse cara. O que é que você achou assim? Eu não consigo achou, mas a gente achou assim. Não, 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 não. eu o seu nome? não querido? ele não me manda melhor do que você seja ele não se vê ele não faz um filmado ele não faz um link ele não faz mais ele não faz ele, eu não sei lá ele não vê o meu amigo ahia mas de dinheiro, a gente vai? gente se vê que as coisas que as coisas que soumbram ahia que ele está fazendo a história, que as coisas que vocês estão? que ele está fazendo a família ahah não vem? Estou aqui! Você está revenue? Eu espero herrigar, muito f 코� picture furry! E você deve ligar aqui, Charles? Eu só posso te dar pra fazer fotos. Eu estou na WhatsApp da consulta, eu vi aqui... reproduz vocês? O que é intaćimentoirste? É a ninguém? É esse aqui? esse aqui tem que ver, eu não sei mais a coisa mais não. O que eu acho que a gente que vê? a brunho comédia. a fare na, não, na, não e falo que já fica descriptional. a brunho comédia. Mas, o pessoal, a gente pode ver se a explicar. Eu não sei que já estou aqui, meu nome é aqui, não sei que agora, a gente não tem nada. Ah, não temos nada. Não sei se que a gente nesse mesmo. Gira, a gente não tinha nada mesmo. Eu adoro, não pode ser esquecido... Eu sei que a gente ouviu, o cara que a gente usa. É que eu vou dizer com ele atrás porque eu fiz as tintas e sem graça. Não é Black? Não eu. Não, eu sei que agora estou aqui... Eu estou aqui... Ahn! You are your heart God. Você está aqui, o que você recebeu isso! Matou, quem está 이러ca? Amexa do seu trabalho. Faleco! Faleco! Eu não sou de fazer isso. Isso é importante. Nesse estado, quando eu ouviu o moneletricismo, eu fui do que eu. Fui do que eu fiz isso, eu fui do que a minha pai. Eu não sei que eu não sei. Eu não sei. Eu não sei que você... Eu não sei quem eu e a pai, eu não sei quem morreu! Eu vou... Eu sei que tui montou. Eu posso fazer isso e se cuisar. Eu não sei que você consegue. Eu sei o que vocês ficam... Eu marco o que você die. O que você quer dizer? Se dá um banho, meus irmãos. Eu não estou com eles, é elezinho também. Porque do que eles? Não, não! Mas eu não assisti. Hum! É, Elrã. Não há umu! Não há um bom para quem quando a garanta. Porque... Não há um... Não há um bom prazer. Não há um bom prazer. Um bom prazer. Não há um bom prazer. Mas tem que ser uma coisa que se... Em primeira. É! O 시 é de tudo fora? Eu tenho que ser meunero! 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 É mesmo que eu confine as tuas? Mas não que eu confine as tuas. O que é sério? O que é? É que sou uma produção! A produção! Como é isso? Prodúcte! Como é esse ele?! Tá certo! É o que é sério? Acredita a quando? Eu não sou tanto de vocês? Fique bem, senhor. Eu não terei. Eu não sou o Oscar, pra nos montover o seu site. Vamos, vamos lá! Eu não sou o Oscar! Eu tenho antes de ver vocês. Eu estou aqui para ver os lugares. Nós estamos aqui. Vamos lá para ver como o seu, minha casa, eu não vou falar. A gente está aqui, Natura, mas eu não vou falar! Eu não vou falar! Nós vamos lá para ver que ainda não vai viver. Elas não são estevas, não é esse dos corações, não é essa música, eu vou te dizer aqui eu ouvi, eu vou te dizer na casa, eu vou te dizer aqui você tiver o que você quer dizer aqui você deixa aqui aqui isso vai ser isto eu não vou te dizer aqui so já vou te dizer aqui você não vai ver aqui é isso de novo E tipo, vamos te dizer la verdade Então já está! Então já está! Não é claro que o meu coração está! Parece que você quer que garcía! Quê é você quer que eu leve a? Ei! Ei, isso aí é muito bom! Ah, eu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Essa é a vira e tudo bem, pois a filha. Não. Vi a trama! Fica! Meu papai era ela... Não ia ser a vira. Eu quero saber também. Por favor. Você não vai adicionar a filha? O pai disse, você tem uma filha de filhos. Eu quero fazer tudo bem. Não vai não anymore. Não vai nem aqui. Eu não vou deixar o papai. O que você vive com o sangue? Não é quebrou? Nelhame, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que você vive com criança? Não é o senhor? O senhor? Você vive aí com o senhor. Então, vamos lá. O senhor diz assim. O senhor disse? O senhorком disse? O senhor disse que não era agora? O senhor dit não era? O senhor diz assim. Você disse que? Que eu não sou ele. Não é, sim. Em que as pessoas são senhores. Não é, não é. Não dá o meu filho aqui. Quem que? Quem que? Quem que? Mas eu falo que ele disse que é isto. Eu não tenho que ir para cá. Não has que ir para cá. Não há isso. Não, não há isso. Não há pra cá. Não há pra mim. Não, não, não... Ah, você quer me não. Oiano que estão aqui com essa vaninha. Nós somos jovens, eu acho convosco. Como todos vocês. Gente, eu sei lá, eu sei lá, eu estou com ela aqui. Eu não me engano. Pode ser com quem eu só com ela. Eu não soube de comer. Eu não soube, como colocar assim? Como, uma é, como você quer? Barulho como que? Não sei, você tem que dizer lá? Maman Electricity. Maman Electricity. E então parece que eu não entendi a gente com ela. Está indo para o... Eu acredito. Por quê? Você vai ver aqui? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu acho que você, por quê? Por quê? Não, não é soube. Ah, meu senhor! Isso. A gente já moveu com o quê? por quê? Ah, eu chamo agora, né? Não tomei e ele não me arrumou, Eu ensalgo ao meu melhor de mim? Ele não me arrumou. Pessoas, ele passa a me arrumar. Eles irão para Eu não sei Ou seja, eu vi Isso mesmo Eu tenho o amor para mim Eu sei como você se faz Eu vou comprar com isso Eu faço essa ferramenta Eu vou comprar um japonês Eu vou comprar um dia Não, 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 não. Eu coloco a nossa família. Você pode vir a minha família? Você pode vir a minha mãe quando eu não estou a sua mãe. Porque eu vou dar uma data eu para mim. Eu deixo por aqui. Agora é o meu pai de vontade. Ele disse que tinha uma mulher. O que ele disse? É isso. Ele disse que ele não parecia mal. De novo, ele disse que ela não fazia muito. O que ele disse? Eu gosto com essa. Isso é... Isso. Para mim, ela concedeu isso. A vez que eu vim, a gente não dormindo. Isso é tudo. O que é isso? Sim, sim. A gente se vê quantos de pessoas, mas não faz nenhum problema, mas não faz nenhum problema. Nós temos que... Nós temos que fazer isso? Nós temos que fazer isso? Vamos, vamos, vamos. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Então nós temos que fazer isso? Não, 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 não. e겠ando esta dama Isso é o mesmo Essa é a bacalhaneidade Bem, ela vai embora Sim Isso é o meu conhecimento Ela vai parar isso E isso é o mesmo A minha cara E ai meu Deus O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?